Oiê! É novo por aqui? Então se inscreva, por favor! E se gostar do vídeo, deixe seu like pra nos ajudar! Beijos! A turma da Mônica em... Os quatro músicos do bairro do Limoeiro Era uma vez uma meiga, frágil e doce menininha Seu nome era Mônica Bom, quer dizer, de meiga, frágil e doce, ela não tinha nada Na verdade, ela era bem fortona e desengonçada O quê? E pra ser sincero, ela nem mesmo era uma menina Ela era um burro Ai! E essa sua força era exatamente o seu maior problema Que barulho foi esse? Não me diga que está quebrando coisas novamente Seu burro imprestável! Só me dá prejuízo! Pegue logo a carroça que eu tenho que ir pra cidade Esta noite vai ter uma baita festança lá no bairro do Limoeiro Ouvi dizer que vai ter até um concurso de música Vai vir gente de todos os cantos pra assistir E eu vou faturar legal vendendo curau e pamonha Caramba! A carroça enganchou na porta! Vamos, porcaria! Sai! 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 Xiii! Quebrou! Você viu só? O celeiro devia estar tão velho que caiu aos pedaços Velho nada! Eu tinha acabado de reformar! A culpa é dessa sua força descontrolada! Quer saber? Vai embora daqui! Toma! Ai! Minha mercadoria! Puxa! Que cara mais mal-humorado! Azar o dele não me querer por perto! Melhor assim! Sou um burro livre agora! Vou sair, andar e ganhar o mundo! Grande concurso de música E eu já sei por onde começar! E assim, decidido a ganhar o grande concurso de música O burrico enfiou a cara na estrada É... ou vice-versa Seu vira latas inútil! Fora daqui! Quer saber? Quer saber? Eu já ia embora mesmo, tá? Oi, amiguinho! Eu não tinha visto você aí! O que aconteceu? Por que o seu dono o expulsou de casa? Uns ladrões entraram lá ontem à noite E ele colocou a culpa em mim Mas eu não podia fazer nada! Eu estava trabalhando! Em que você trabalha? Eu uivo pra lua! Ué! E te pagam pra fazer isso? Sim! Com sapatos! É só eu começar a cantar Que o pessoal começa a jogar um montão E eu estou juntando pra abrir uma loja de sapatos Que tal? Foi aí que o burro teve uma ideia Já que você sabe cantar Que tal vir comigo participar do grande concurso de música? Legal! O pagamento é em sapatos? E assim o cãozinho montou no lombo do burro E seguiram a estrada fora Até que, mais adiante Encontraram um pobre gatinho ronronando Lom, lom, nando? O que aconteceu, pobre gatinho? Por que ronronas? É que eu acabei de ser expulso de casa Meu dono me acusou de comer toda a sua comida Que insulto! Que provas ele tinha contra você? Bom, é que ele me pegou com a comida toda na boca Mas eu só comi a metade A outra sumiu mesmo Ei, pobre gatinho Já que você também está na Pindaíba Que tal vir com a gente Participar do grande concurso de música No bairro do limoeiro? Bom, meu sonho era entrar pro grupo das Space Girls Mas acho que vocês dão pro gasto E lá se foram Cão e gato no lombo do burro Em direção ao bairro do limoeiro E seguiram pela estrada Até encontrarem um espantalho Um espantalho, narrador? Bastarde, pessoal Vocês estão indo ver o mágico de nós? Eu tô precisando de um cérebro e... Historinha errada, Chico Vê se presta mais atenção da próxima vez É... Desculpem, sim Como eu ia dizendo Foi seguindo a estrada Que eles encontraram o último integrante do grupo O Galo Oba! Frango assado! Olá, amigo emplumado Que tal entrar pra nossa banda? Este é o pobre gatinho Eu sou o cachorro bobo E esta é a mula Digo, o bulico E aí? O que acha de vir com a gente Participar do concurso de música No bairro do limoeiro? Não, obrigado Não? É claro que não Não quero me envolver nesse mundo competitivo e capitalista da cidade grande É estressante demais pra mim Eu sou uma pessoa muito simples Eu curto o campo, o mato, as coisas da terra, sacam? Brincadeirinha! Enganei vocês! Fama e fortuna, aí vamos nós! E então, lá se foram o cachorro bobo, o pobre gato e o galo doido Todos no lombo da besta É burro, tá bom? Não zoa o barraco! Mas antes de chegarem ao bairro do limoeiro, a noite caiu E os quatro músicos resolveram pedir abrigo numa casinha que estava por ali Eu estou com fome E eu estou com frio Eu estou com vontade de fazer xixi Quieto, sim! Deixem que eu cuido de tudo O que vocês querem? Olá, bom senhor! Nós somos um grupo musical à procura de um lugar pra passar a noite Podemos cantar pra pagar a nossa hospedagem O que acham? Desculpe, mas não estamos interessados Ora, mas que audácia! Ele nem quis ouvir a nossa música Pessoal, vamos mostrar pra eles o que sabemos fazer E assim, os quatro músicos encheram seus pulmões de ar e É um, é dois, é três e Começaram a cantar Miau, miau Cocoreco Au Nham, nham Ah, socorro! Eu não aguento mais! Parem com essa tortura! O que aconteceu? Sei lá! Vamos entrar! Nossa! Eles estavam de mudança? Está tudo ensacado! Ei, eu estou reconhecendo isto São as coisas que foram loubadas lá de casa E aqui na mesa toda comida que sumiu da minha E este troféu deve ter sido roubado do concurso Pessoal, eu acho que vocês já sabem o que devemos fazer E assim, os quatro músicos chegaram ao bairro do Limoeiro como heróis Devolveram todas as coisas roubadas e ainda ganharam o concurso com a música Espanta Ladrão E esse foi apenas o primeiro de muitos sucessos A vida dos quatro animaizinhos mudou da noite pro dia Gravaram CDs, fizeram várias turnês, participaram de campanhas publicitárias Bebeu? Venderam mais disco que os Backstreet Boys Tornaram-se o maior sucesso que o mundo já conheceu Mas como tudo que é bom algum dia acaba Desentendimentos internos fizeram com que eles se separassem Hoje em dia, o gatinho está cantando junto com as Space Girls Que são agenciadas por ninguém menos que o Burrico Com seu infalível faro musical O cachorro bobo finalmente abriu sua loja de sapatos Enquanto o galo doido casou-se com a galinha dos ovos de ouro E ficou milionário Mas nossa história ainda não acaba por aqui O mais importante é que mesmo sem o grupo musical Eles continuam amigos inseparáveis E viveram felizes para sempre Porque isso é um conto de fadas E porque é assim que deve ser E aí, amiguinhos, gostaram do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever Deixar seu like e compartilhar com seus amigos Um beijo a todos e até a próxima Tchau! Tchau!